Olha só como é que encontraram esse javali, você vê que ele não tem o maxilar, não tem a parte de cima da boca e nem o focinho aí. Isso que me impressionou, porque o focinho é um dos órgãos mais importantes do porco. Por ser um fuçante, ele fuça a terra, come broto de pau ali, come raiz, minhoca, inseta aiada do trem. Isso é uma das bases da alimentação desses animais aí. Como é que sobrevive? E pra beber água também, ele deve estar bebendo água igual cachorro, só lambendo, né? Impressionante. Isso aí pode ter sido causado por tiro, por algum tipo de infecção, né? Teve gente falando que, ah, capaz que nasceu assim e se desenvolveu. Eu acho que não. Nascer assim é difícil demais, rapaz. Eu acho que perdeu depois de adulto. Se desenvolver sem essa parte de cima da boca, eu acho muito difícil, né? Mas é aquele negócio, é os mistérios da natureza, né?